Chegamos! Olá! E aí, tudo bem? Belezinha? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma aula, é isso aí, né? Mas antes de começarmos a aula, deixa eu te perguntar, tudo bem com você? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Espero que vocês estejam aí animados e animadas para essa aula de hoje, que tem coisas interessantes sim, né? Vamos aí seguir nesse nosso propósito de estudar matemática do jeito mais leve que a gente conseguir, tá bom? Então vamos lá, colocar, jogar aí a apresentação na tela, vamos começar, né? Prepara material aí, prepara caderno, prepara caneta, prepara lápis, prepara calculadora também, a gente vai precisar dela, né? Pode ser calculadora de celular, não tem problema, mas vem com esses instrumentos, porque tudo vai ser bacana, certo? Então vamos lá, vamos assim, vamos jogar a apresentação na tela para que a gente possa começar. Pronto, tá aí para você e essa aula é para você estudante do oitavo ano, tá bom? Bom, eu sou o professor Iago Ramos, ou seja, me conhece, eu venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, né? Eu tenho pele branca, meu cabelo ele é preto, eu visto no momento uma camisa cor de vinho, por cima um jaleco branco e atrás de mim aqui o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Mas o que é que nós vamos aprender nessa aula aqui e agora? A gente vai resolver coisas, tá? Que envolvem cálculo, por isso que eu pedi todo aquele material, e esse cálculo tem a ver com transformação entre unidades de medida, e a gente vai focar na transformação de um tipo de unidade só que a gente já estudou, certo? Mas a gente vai falando isso ao longo da nossa aula, tá bom? Belezinha, eu quero te fazer essa pergunta, eu quero mexer um pouquinho com a sua memória, para já movimentar o seu cérebro a pensar nas coisas que a gente vai estudar, que a gente vem estudando, que a gente vai estudar também aqui nessa aula. O quanto é que você sabe sobre medidas de volume? A gente estudou, né? A gente, em algumas aulas, viu sobre medidas, viu essa medida volume, o quanto você sabe sobre essas medidas de volume. Mas vamos organizar assim, ó. Você sabe pouco o número 1 em vermelho? Você sabe metade das coisas que a gente estudou, o número 2 em laranja? Você sabe a maioria das coisas que a gente estudou, o número 3 em amarelo? Ou você conseguiu captar bastante coisa, né? Do que a gente estudou é o número 4 em verde. Então, observando essa escalazinha aí, de 1 a 4, o quanto é que você aprendeu, o quanto é que você sabe sobre medidas de volume? Eu vou te dar 30 segundinhos para você pensar, né? E se avaliar, avaliar você mesmo e ver ali, usar essa escalazinha para saber como é que você está aí, né? Como é que está o seu aprendizado nessas coisas que a gente vem estudando. Então, aí, ó, 30 segundinhos, né? O quanto é que você sabe sobre medidas de volume? Número 1 em vermelho, para pouco. Número 2 em laranja, para metade. Número 3 em amarelo, para a maioria das coisas que a gente viu. Ou número 4 em verde, você conseguiu captar bastante coisa? Prontinho, você fez essa autoavaliação, você conseguiu perceber como é que você está, o quanto é que você está entendendo das coisas? Fica com isso, né? Porque a partir daí você vai saber onde é que você precisa ter mais atenção ou menos atenção. Tá bom? Seguindo, vem comigo, né? O que é que a gente estudou até agora aqui, até essa aula aí? Desde aulas anteriores, a gente já passou por esses assuntos, né? Tudo a nossa volta a ter medida, a gente viu isso. A gente viu o que são sistemas de medidas. A gente viu como é que surgiu essa coisa de medir, né? A gente viu também algumas maneiras de medir, né? Tenta buscar na memória o que foi que a gente fez sobre isso. A gente falou do SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. A gente fez ali um joguinho de perguntas e respostas para reconhecer a medida, né? Chamada volume. A gente calculou volume de cubo, né? Teve uma aula que a gente falou disso. E nessa aula, aliás, numa aula antes dessa, e a gente continua nessa também, a gente viu, né? E nessa aula a gente vai colocar em prática, transformações de unidades de medida de volume. Pois é, né? É isso aí. Então, vem comigo. Bora lá. Vai ser massa, né? Bom, mas eu tenho uma perguntinha bem curiosa, bem interessante para você agora, né? E tem a ver com a energia elétrica que chega nas nossas casas. O que eu quero saber de você é o seguinte. Você sabe como é que é produzida essa energia elétrica que chega na sua casa? De onde é que sai? Como é que ela é produzida? Como ela é feita? Inclusive, teve uma aula que a gente falou de consumo de energia elétrica e a gente fez um comentáriozinho sobre isso. Aí você pode estar lembrando, ah, professor, lembrei! A energia elétrica, ela é produzida através da água, né? Justamente, através da água, né? Esse tão importante recurso natural que a energia elétrica, ela é produzida. E é produzida onde? Nas usinas hidrelétricas, né? Que são os espaços que têm toda essa água aí para poder gerar, produzir energia e chegar nas nossas casas, inclusive para que você tenha condições de estar vendo essa aula aí agora pela TV, né? Ou, né, lá pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação Municipal de Feira de Santana. Né? Beleza? Massa! Bom, o que é que eu vou trazer para você aqui agora? Um videozinho bacana que fala de uma usina, né? Inclusive, uma usina que está aqui em nosso estado, certo? E a gente vai perceber o quanto as usinas hidrelétricas são importantes, né? Para fazer com que a energia elétrica chegue em nossas casas. Então, esse videozinho vai trazer essa usina hidrelétrica aqui no nosso estado e a importância dela para o nosso estado também. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Eu vou sair do vídeo, vai ficar só o vídeo aí para você, vai ficar também a interpretação aqui do nosso amigo Jônatas. Tá bom? Então, vamos ao vídeo? Vamos lá? Eu vou aqui. Salve, salve, Terra Negra! E aí, tudo bem? Enfim, chegamos! Famosa usina hidrelétrica de Sobradinho. Quem não se lembra da canção de Sá, Rodrigues, Guarabira? O homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente e põe represa e diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá para cima da Bahia, vai subir bem devagar. E aqui estamos, no Sertão Baiano, mais exatamente no Médio São Francisco. Lembrando que o Rio São Francisco tem o seu alto lá em Minas Gerais, próximo a sua nascente, na Serra da Canastra, até a cidade de Pirapora. De Pirapora para baixo, até aqui onde nós estamos, é o Médio São Francisco. O Baio São Francisco, lá embaixo, próximo a Sergipe e Alagoas. Estamos aqui em Sobradinho, próximo ao município de Juazeiro, na Bahia. Sobradinho, que tem a usina construída durante a década de 70, entre 71 até 79, quando ela começa a entrar em operação. E Sobradinho, que gerou um dos maiores lagos artificiais do mundo, o segundo ar do mundo. E o maior da América Latina. Essa usina que é muito importante, não só para a regularização do Rio São Francisco, como também para a produção de energia. É isso que o Terra Negra vem mostrar hoje. Vamos lá? Música É isso aí, meus queridos. A construção dessa usina aqui teria inicialmente quatro objetivos a serem cumpridos. Basicamente, o primeiro que eu vou elencar aqui, não necessariamente mais importante, menos importante. Mas o primeiro que eu vou elencar seria a regularização das águas a Jusante. Vamos entender esse conceito que é extremamente importante no contexto de hidrografia. Jusante é um sentido a foz, a desembocadura do rio. E montante é o sentido para a nascente. Logo, se eu pegar um barquinho aqui da barragem de Sobradinho e for a montante, eu chego lá na Serra da Canastra, as nascentes do Rio São Francisco, que estão atreladas ao estado de Minas Gerais. Agora, por que eu preciso regularizar as águas a Jusante? Basicamente, nós temos um rio aqui com uma significativa flutuação de suas águas ao longo do ano. A tropicalidade marcante dos climas brasileiros faz com que essas águas oscilem bastante. E, consequentemente, a produção de energia a Jusante, lá para Paulo Afonso, para o complexo de Paulo Afonso, para a usina de Xinguó também, seria comprometida. E, justamente por isso, faz sentido você criar uma barragem que, essa aqui, associada a Três Marias no estado de Minas Gerais, são fundamentais para o controle, para a regularização das águas do São Francisco e garantia do desenvolvimento econômico a partir dessas águas. Essa barragem aqui foi construída para garantir um mínimo de 2 mil metros cúbicos por segundo de água para a Jusante. Então, considerando isso um valor mínimo, mesmo no período de estiagens, você teria uma garantia de água para a geração de hidroeletricidade a Jusante. Um segundo objetivo dessa usina aqui seria, evidentemente, a produção de energia elétrica, a hidroeletricidade. Nós temos uma capacidade instalada dessa usina de cerca de mil megawatts de energia. Ah, Vitinho, isso não significa nada para mim, porque eu não sei, não tenho comparativos. Vamos pensar na principal, na mais icônica usina hidroelétrica do nosso país, que é a usina de Itaipu, uma binacional, Brasil, Paraguai, lá no Rio Paraná. Essa usina gera cerca de 14 mil megawatts de energia. Então, por isso, você vira para mim e fala assim, ah, Vitinho, então o que significa que essa usina aqui é pequena e irrelevante no tocante à produção de energia elétrica? Não, jamais. O Rio São Francisco e a usina de Sobradinho contribuem e muito para a segurança elétrica aqui do Nordeste. Aqui nós temos seis unidades de geração, seis geradores de energia, sendo que o primeiro foi instalado no ano de 1979 e os últimos foram instalados no ano de 1982. Essa usina é, sim, extremamente importante. Até, pelo que a gente está vendo, tem mais objetivos na sua construção do que apenas gerar energia hidrelétrica. Então, o seguinte, essa usina hidrelétrica que nós estamos aqui agora, ela também tem um terceiro objetivo, um objetivo extremamente importante, que é o atendimento aos projetos de irrigação dessa região. Nós estamos em um polo de produção de frutas, Juazeiro, Petrolina, duas das cidades mais importantes da América Latina na produção de fruticultura. Agora, esse projeto, que foi iniciado em 1984, chamado Nilo Coelho, é extremamente importante, porque ele parte daqui da usina de Sobradinho e chega lá em Juazeiro e Petrolina, garantindo para mais de 20 mil hectares e mais de 12 mil pessoas o usufruto, uma produtividade muito mais expressiva. Nós temos aqui uma possibilidade de criarmos a estimativa de 23 mil empregos diretos e 35 mil empregos indiretos, movimentando uma cadeia produtiva regional que gerou no ano de 2017 um PIB superior a 1 bilhão e 400 milhões de reais, oriundos principalmente da produção de uva, manga e goiaba. É importantíssima, então, a presença aqui na usina de Sobradinho para a gente trabalhar com desenvolvimento econômico regional. E, por fim, não menos importante, você tem a manutenção da capacidade do transporte fluvial desse mesmo rio. É importante pensarmos que uma hidrelétrica não necessariamente interrompe a navegação fluvial. Pelo contrário, grandes usinas hidrelétricas e importantes usinas hidrelétricas contam no contexto das suas obras com as eclusas. O que são eclusas? Eclusas são elevadores hidráulicos extremamente importantes para a transferência das embarcações da montante para a juzante ou vice-versa. Se eu criei uma barragem de água, automaticamente surge também um desnível altimétrico significativo. A eclusa daqui da região de Sobradinho, ela é gerida pelo consórcio Eclusa Sobradinho e controlada pelo DENIT. Então, é extremamente importante dizer que a usina de Sobradinho também conta com as eclusas. Sobradinho Prontinho, voltamos. Olha só, né? Pois é, olha só a importância das usinas hidrelétricas. Não só apenas produzir energia, né? A gente viu que produzia energia, sim, mas também tem outras importâncias. Mas, vem cá, porque agora a gente vai ver o seguinte, além dessa de Sobradinho que a gente viu aí no vídeo, existem outras usinas hidrelétricas na Bahia. Pois é, você sabia? E quais são, professor, além dessa daí que eu acabei de saber no vídeo? Olha só, né? A gente tem aí a usina de Paulo Afonso, né? Lá tem a usina 1, 2, 3 e 4, né? E tem aí a de Apolônio Sales e tem outras, tá bom? Por que eu estou trazendo apenas essas aqui? Porque é essas aqui que vai servir para a gente estudar a transformação de unidade de medida de volume, tá? Mas, vamos fazer assim, ó. Vamos respirar um pouquinho, né? Vamos dar uma pausazinha, um descansozinho breve para o nosso cérebro, porque a gente vai agora entrar na parte de cálculos, certo? E vai ser legal. Então, eu vou te dar assim 30 segundos e a gente vai respirar, ó, inspirando. E expirando, soltando o ar pela boca, certo? Só para dar aí uma leve pausa, né? No cérebrozinho, tá bom? Então, 30 segundinhos, vamos lá. Você pode até fechar os olhos, se quiser, porque ajuda a aumentar também a concentração. Prontinho, bacana. Essa pequena pausa faz com que o nosso cérebro, né? Ele guarde as informações que ele já captou. Ele dê uma pausazinha assim e se restabeleça para continuar, certo? Então, por isso que a gente fez esse momento. E agora, vem comigo, porque eu vou precisar do caderninho, vou precisar do lápis, vou precisar da calculadora, tá bom? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu na aula anterior sobre transformar medidas de volume, certo? Vem com nós aqui, vem conosco, né? Porque é agora que começa a parte do cálculo, certo? Tem ali algumas usinas hidrelétricas da Bahia, Paulo Alfonso 1, 2, 3 e 4, e a usina de Apolônio Sales, certo? E para cada usina dessa tem o volume total do reservatório, né? E eu quero saber qual desses reservatórios aí tem o maior volume de água. Só que quando a gente olha para esse volume de água em cada usina hidrelétrica, a gente percebe que estão em unidades diferentes. Na de Paulo Alfonso 1, está em decâmetro cúbico. Na de Paulo Alfonso 2, quilômetro cúbico. Desculpa, Paulo Alfonso 3, equitômetro cúbico. Paulo Alfonso 4, também está em equitômetro cúbico. E Apolônio Sales está em quilômetro cúbico. Dessa forma, fica meio difícil a gente conseguir comparar para saber quem é que tem o maior volume de água, certo? Então, o que é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente consegue descobrir quem é que tem o maior volume? A gente pega todas aquelas unidades e deixa em uma só. Ou deixa tudo em decâmetro cúbico, ou tudo em quilômetro cúbico, ou tudo em equitômetro cúbico. Aqui, a gente vai fazer assim, vai pegar todas elas e vai colocar em decâmetro cúbico. Volume em d a m elevado a 3, né? É decâmetro cúbico, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso, né? Na aula anterior, eu mostrei um esquemazinho para você, onde através desse esquema a gente consegue fazer essas transformações. E o esquema que eu trouxe na aula foi esse, ó. Olha só ali esse esquema. Mudando de uma unidade para outra, fazendo ali aquelas multiplicações, né? Quando a gente vai mudando, quando a gente sai de uma unidade e vai indo para a direita, vai multiplicando ali por mil até chegar na unidade que a gente quer. Ou, no processo inverso, no sentido da esquerda, uma unidade indo para uma unidade que está à esquerda, a gente vai dividindo por mil até chegar na unidade que a gente quer. Você pode fazer isso, pegar a aula anterior a essa, lá no canal do YouTube da Secretaria de Educação, para ver isso com mais detalhe. Certo? Então, mais 30 segundos de respiração para a gente fazer cálculo. Vamos lá? Inspira pelo nariz, ó. E vai soltando lentamente pela boca. Isso aí. Fecha os olhinhos também para ajudar na concentração. Mais uma vez. Mais uma pausa no cérebrozinho, para ele guardar as informações que a gente conseguiu ver até agora, viu? Beleza. Cérebro aí renovado. Bora lá, bora calcular, né? Fica tranquilo, fica tranquila, porque é simples, né? Apesar daquele esqueminha ali, a gente olhar, ficar meio confuso, não tem confusão. É uma coisa simples, tá? É mais fácil do que a gente imagina ser. Então, olha só. Pega a calculadora, né? Os cálculos, a gente vai fazer a calculadora. Na usina de Paulo Afonso 2, que está em quilômetro cúbico, a gente vai mudar para decâmetro cúbico. Então, a gente vai duas vezes para a direita até chegar em decâmetro cúbico. E fazendo isso, a gente faz duas multiplicações por mil. Ou seja, 0,026 vezes mil e vezes mil de novo. Mas tem um detalhe. Multiplicar duas vezes por mil é o mesmo que a gente multiplicar uma vez por um milhão. Pois é, porque mil vezes mil dá um milhão. Então, 0,026 vezes um milhão. A gente pode usar a calculadora para fazer esse cálculo, certo? E usando a calculadora, o resultado vai ser esse. 26 mil decâmetros cúbicos de volume de reservatório lá da usina de Paulo Afonso 2, certo? Bom, vamos para a próxima. A usina de Paulo Afonso 3 está em hectômetro cúbico e a gente vai para decâmetro cúbico. Olha só. Isso vai ser feito uma vez. Uma vez para a direita, apenas uma multiplicação por mil. Então, a gente vai pegar ali o valor do reservatório, do volume do reservatório da usina de Paulo Afonso 3, que é 26,9 e vai multiplicar por mil. Fazendo esse cálculozinho com calculadora, não tem problema. A gente vai encontrar 26.900 decâmetros cúbicos. Veja que a de Paulo Afonso 3 já é um reservatório maior do que a de Paulo Afonso 2, tá bom? Mas, ainda falta a de Paulo Afonso 4, que está em hectômetro cúbico, indo para decâmetro cúbico, apenas uma multiplicação por mil, como a gente olha no esqueminha. E quando fizer isso, fazendo essa continha com calculadora, a gente encontra 127.500 decâmetros cúbicos. A de Paulo Afonso 4 já é maior do que a de Paulo Afonso 3 e a de Paulo Afonso 2. Agora só falta uma transformação, que é de Apolônio Salles. Está em quilômetro cúbico, vai pular uma casinha, hectômetro cúbico, pula mais uma casinha, cai no decâmetro cúbico. São dois pulos para a direita, duas multiplicações por mil, tá? Então, bora escrevendo isso aí, vai aparecendo na tela para você. 1,15 vezes mil e vezes mil de novo. Só que como a gente já viu lá em cima, multiplicar duas vezes por mil é o mesmo que multiplicar uma vez por um milhão, porque mil vezes mil, o resultado é um milhão. Então, usando a calculadora, obviamente, fazendo 1,15 vezes um milhão, a gente vai encontrar esse resultado aí, olha só. Usando a calculadora, belezinha, vai dar 1 milhão, né? 150 mil decâmetros cúbicos. Então, pelo que a gente vê aí, de todas, né? A maior é a de Apolônio Salles. Beleza? Bom, ficou alguma duvidazinha, né? O que é que você pode fazer? Se você está vendo aqui agora pela TV, né? Essa aula também vai estar lá no canal do YouTube, da Seduc Feira de Santana. Então, se ficou alguma duvidazinha, pode acontecer. Busque essa aula lá no canal, certo? Para rever essa aula e mandar essa duvidazinha para bem longe, tá bom? Curtiu a aula? Eu espero que sim. Nós também curtimos bastante, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Nosso recado de sempre. Eu vou começar, você termina. Matemática não é problema. Matemática é. E é isso aí. Valeu!